E olá pessoal Youtube! Bem vindos a mais um Episódio da... Continuando a dar muito tempo mas continuamos Hoje só estou eu e o... Aqui só estou eu e o João e nós vamos até... Eu vou mostrar... Nós vamos até floresta... Ah não consigo... Oh grande lego... What the fuck? Não dá para ver... Nervoso até a floresta que está ali para o fundo... Porque antes eu conseguia ver... Eu não sei porque agora não consigo... Ok... 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 É que a linha já tem um ovo... Já temos muitos ovos... Lá dentro tenho... 19 ovos... Sem as cartas não... Ah... Eu estou em Criativo... Ok... Espera ai... Pronto... Ok... Tem uma galinha pequena... Uma galinha pequena... Essa para o João... Tem uma galinha... Eu já fiz aqui o mapa... Não vou guardar primeiro aqui... Ah... Eu mato com uma mapa... Eu tenho um mapa... Ah... Hohohoho... Morro... Com a minha virilidade... Perdão... Verdade... Viralidade... Ah... Eu não sei... Ok... Por aqui... Se... Não é... Neste... Ok... Por aqui... Ok... Eu vou dormir... Aqui... Tinha uma Diamond Sword... Ah... Fui João que fiz... No outro dia... É... Eu tenho 2. Pique sem... Aqui... Tem uma... Mas elas... É de João... Nós... Não mostramos o vídeo... Mas... Nós encontramos... Diamantes lá em baixo... Mais... Mais... Mais diamantes... Por isso... Come and get me spider! Uh! Estás aí a fazer o que em cima? Ha! Piada! Lá para baixo! Ok! Estumul! Eu vou... Turma! Se ela não deixa... Ah! Pronto! Já deixou! Ok! 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 Já está aqui! Ok! 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 Assim é para ali. Vixe! Agora tenho que esperar por ela. Eu sei algumas... Deixa eu ver se aqui... Ah, ok. Creeper, não, não, não! Go away Creeper! Go away! Go away! Eu vi uma seta! Estranho! Tanto é, tenho que resolver isto! Eu pensava que era do jogo World of Demortes Que era do jogo World of Demortes Mas esse final não é Parece que eu coloquei uma explosão! Ihhh! Tchau, uau! O Viver Eu acho que parece ser animal. O que é que vai acabar com a espada? O que é que vai acabar com a espada? O que é que vai acabar com a espada? Ok, é pra alí... Já vejo alí as árvores, ok... Estamos... Sim, parece que sim. Eita Espedácula 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 O Só Espedácula No Outil e um... What? Se gostaram, clique em gostei, se gostaram muito, adicionem os favoritos e subscrevam o canal, que isso ajuda muito a mim, e ao João, e ao Caitaras, e ao Rafael, ajudam muito a nós todos, por isso, avalie, e subscreva principalmente. Fiquem bem.